Música Senhor, ouvi-me dizer a voz O meu Senhor não endureça o teu coração Ele diz, vi-te a mim e dar-te-ei a salvação Na casa de meu pai Há muitas moradas De gosto, paz e amor Eternal Pra sempre haverá Se teu fato É pesado Te carregar O Senhor Quer Te salvar De os pecados Perdoar De dezenas Guardiã Na casa De meu pai Há muitas Moradas De gosto, paz e amor Eternal Eternal Pra sempre Eternal Verá Na casa De meu pai Há muitas Moradas Moradas De gosto, paz e amor Eternal Pra sempre Averá Música Música